O corpo de uma jovem foi encontrado no bosque de Keynes. A equipe de investigação conseguiu chegar no local para isolar a cena do crime e coletar os depoimentos. Eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. Acompanhe-me, por favor. Delegado, saiba que eu vou ficar à frente das investigações. Eles sabem o que aconteceu da última vez. Olha, quem fez isso aqui não foi um simples assassinato a frio. Eles queriam deixar mamar. Tudo ainda é muito sigiloso, mas segundo moradora, jovem havia saído de casa com o namorado. De onde, aos prontos, correu para o meio da rua e de repente subiu de vista. A polícia deve buscar a versão da história do seu posto namorado. Obrigado. A pHA coverage da história do seu posto namorado.